Dia Internacional das Mulheres chegando e nós decidimos pensar em algo ou alguma coisa para homenagear, presentear ou até mesmo para deixar o dia delas um pouco mais alegre. Mas o que? O que deixa o dia de uma mulher mais feliz? Legenda Adriana Zanotto Sabe o que deixa o dia de uma mulher mais feliz? Um simples gesto. Feliz Dia Internacional das Mulheres